A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro O que ele vai fazer, Raquel? Não sei, é confusão, meu filho Mas o que há, meu filho? Quero fazer uma comunicação a todos vocês Eu estou apaixonado por Raquel E pretendo me casar com ela Casar com a Romadeira? Ah, não Mamãe, mamãe Ajude aqui, mamãe Tia Leucádia Um copo d'água com açúcar depressa Eu vou te dar um momentinho Mamãe, mamãe, por favor Volte a si, mamãe, mamãe Que cena comovente Olha, pena que eu não aprecio muito o gênero Volta ao meu quarto Com licença Tia Leucádia Tia Leucádia Meu Deus do céu Obrigada Dá pra ela Me deixa, me deixa Beba, mamãe Beba, beba Abane ela Está voltando a ser Mamãe Ai, meu Deus Meu Deus João Paulo Meu filho Estou aqui, mamãe Aqueça o lado Está melhor Diga Diga que não é verdade Meu filho Diga Diga que Mas o que é que tem de mais No fato do primo gostar da moça Tia Leucádia É uma criada Uma arrumadeira Meu filho Eu gosto de Raquel E ela também me ama É mentira Era uma aventureira Quer se aproveitar da sua ingenuidade Não, 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 é verdade Olha, eu amo o João Paulo É uma coisa nenhuma E desapareça da minha vista Está despedida Você não pode fazer uma coisa desta É claro que eu posso Eu tenho carta branca Para resolver os problemas desta casa Calma, calma Uma mochinha Põe assim na rua Tia Leucádia Por favor, pondere um pouco Eu não tenho coisa nenhuma a ponderar Mamãe Mamãe Se Raquel deixar esta casa Eu vou em companhia dela Meu filho É uma loucura Você não está em seu juízo perfeito Não pode ser verdade Eu amo Raquel E ela também me ama Eu não tenho uma coisa nenhuma A gente só visa Seus próprios interesses Interesses? Mas que interesse, mamãe? Eu sou um João Ninguém Sou pobre também É verdade que estou estudando E pretendo progredir Mas sou pobre Logo você será um médico Não, eu não quero Eu não quero Eu não admiro Seu casamento Com essa aventureira Calma, por favor Tia Leucádia Por favor Eu não vejo nada demais No fato de João Paulo Gostar de Raquel Porque você é uma idiota É uma bestalhona Que não vê o pau O dia de do nariz Se não fosse assim Não diria-se casado Com esse vagabundo Que não deu de cair Alto lá, dona Leucádia Alto lá Comigo não Eu não admito Que a senhora me ofenda Eu sou o marido De sua sobrinha Marcos tem razão Tia Leucádia Marcos tem razão Se a senhora insistir Eu serei obrigada A lhe pedir Que deixe esta casa Imediatamente O quê? Você me enxota de casa Por causa de um De um De um Ninguém está enxotando Tia Ninguém A senhora é que está Ofendendo meu marido E isso eu sinto muito Mas eu não posso admitir Eu vou para o meu quarto Com licença Ela vai me despedir Sossegue Raquel Sossegue Você não vai ser mandada embora Vá para o seu quarto Vai Espere Eu vou resolver Esse assunto Obrigada Dona Lícia Obrigada A senhora É muito boa Vá Vai Fique tranquila Tudo se resolverá Lídia Eu Não precisa me dizer nada João Paulo Há muito que eu desconfiava Que houve alguma coisa Entre vocês dois Desconfiava, prima? Claro Eu desconfiava, sim Eu não sou tão boba Quanto vocês pensam Eu sei ver Certas coisas Muito longe Nunca me disse nada Por quê? Porque era assunto De vocês dois Agora que você Me participou O fato Eu posso dar A minha opinião E qual ela? Você sempre foi Meu amigo sincero João Paulo E eu desejo Do fundo do meu coração Que você seja feliz Obrigada, prima Desculpe, Marcos Foi sem querer Não tem nada, não Vocês são primos E amigos E um dia Eu vou a forra Você se casa Com a Raquel E eu dou um beijo nela Marcos, eu... Não se zangue, primo Marcos está brincando com você Vá, vá conversar com sua mãe Que eu vou falar com Raquel Havemos de resolver as coisas Da melhor maneira Vá falar com tia Leocati Vá Diga-lhe que eu vou ajudar vocês Em tudo Que ela pode contar Com o meu apoio Desde que consinta No casamento de você Vou agora mesmo Obrigado, prima É, você é uma boa Pequena, meu amor Boa Não tenha tanta certeza Apenas gosto De ver felizes As pessoas Que me querem bem E João Paulo É, talvez O único nesta casa Que me tem amizade De verdade Bom, ele tem amizade Mas eu... Eu amo você, meu bem Eu sei, Marcos Eu sei Não se zangue Eu também amo você Muito, meu querido Mas deixa eu ir falar com Raquel Vamos ver o que se pode fazer Você não vem? Não, não É melhor conversar em a sós Entre mulheres As coisas ficam mais fáceis Eu não demoro Eu volto logo Ah, ele é mesmo muito idiota Mas se pensa Que vai deixar João Paulo Se casar com Raquel O cara aqui Está muito enganada Eu tratarei De pôr as coisas Em seus devidos lugares A tempo Eu não tive Uma vida muito certa Dona Lid Cometi erros Eu sei Mas agora Eu mudei de vida Procurei um emprego Porque queria esquecer O passado Você tem um passado Do qual se envergonha, não é? Juro pelo que é De mais sagrado Como mudei E eu acredito Eu acho Você uma boa moça E gosta do meu primo Eu nunca pensei Que um dia Fosse me apaixonar Assim por alguém Os meus romances Anteriores Eram tumultuados Perigosos E agora De repente Eu vim trabalhar aqui Encontrei João Paulo Ele gostou de mim E eu me apaixonei por ele Quer dizer Eu sabia que Dona Leucádia Não ia aceitar O nosso casamento Ela tem razão Ele é um rapaz De família E eu Eu sou Você é uma boa moça Que um dia Foi infeliz Ninguém está livre disso Raquel Ninguém vive de passado O importante É o presente Minha cara E muito mais importante É o futuro A realização Dos nossos sonhos Dona Leucádia Não vai deixar Ela vai me detestar Pelo resto da vida Tia Leucádia Não é tão má Como quer parecer Tia Leucádia É uma pessoa Ambiciosa Isso sim Mas a ambição dela É toda por causa De João Paulo Ela quer tudo de bom E do melhor Para aquele filho Que adora Por isso passa por má Mas eu compreendo Se um dia eu tiver um filho Terei verdadeira adoração Por ele A senhora é muito boa Dona Leucádia E eu juro Pelo que há de mais sagrado Que Que se depender de mim Jamais alguém Lhe fará mal algum Eu não deixarei Que tomem Nem um fio De seu cabelo Mas Quem poderá Querer me fazer Algum mal Você sabe De alguma coisa Raquel Eu Bom Eu É que você falou De um modo Que Francamente O que é que você sabe Raquel Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Zaguiar Eu não sei de nada Não, senhora Eu falei por falar Sem pensar Foi um modo de dizer Ah Pensei que você Conhecesse alguém Que me quisesse fazer algum mal Eu? Não, não, senhora Se soubesse eu dizia Dizia mesmo? É claro A senhora É tão boa Para mim É Espero que você Seja minha amiga Também Eu já sou Sua amiga Obrigada E quero lhe dizer Que não convém Aparecer perante Tia Leucard Enquanto ela está alterada Fique aqui por cima Mesmo Enquanto eu Marcos E João Paulo Tratamos do assunto No momento em que Tudo estiver resolvido Eu mando chamar você E não preciso fazer Mais nada por hoje Não Fique aqui Leia uma revista Ouça o rádio E não esquente Sua cabeça Com problemas Viu? Eu sou sua amiga E vou resolver Tudo da melhor maneira Muito obrigada Dona Lid Fique tranquila Até mais tarde É Ela é boa gente Não merece O que Marcos Está querendo fazer Com ele Mas Se eu falar Eu Eu tenho medo Marcos é capaz De me matar Ele Ele não tem Nenhum escrúpulo E eu Antes eu enfrentava Qualquer coisa Agora Agora eu tenho medo Eu tenho muito medo Você está aqui embaixo João Paulo E sua mãe? Lá em cima Trancada no quarto dela Se quiser abrir a porta Para mim Mamãe tem um gênio terrível Duvido que volte atrás Mas eu também Não vou mudar meus planos Por nada neste mundo Você teve a quem sair Dizem que Quem sai aos seus Não nega a raça Eu vou falar com Tia Leocádia Não fique preocupado Tudo vai se arranjar Eu vou falar com Leda Lid É muito boa pessoa E então Será que Dona Leocádia Vai aceitar O seu casamento Com a Raquel? Quer a mamãe Concorde Quer não Nós vamos nos casar Você é mesmo Um Zé Mané Casar com a Raquel O que é que tem de mais? Depois de tudo Quanto ela já fez Foi no passado Raquel mudou de vida Eu não sei não Pau que nasce todo Não seja cínico Marcos Você foi culpado De muita coisa Ela era gamadona em mim Eu aproveitei a oportunidade Quer dizer Você se aproveitou Da garota O máximo que pôde Depois um pontapé Certas mulheres Só servem mesmo para isso Espero que você Não tente fazer o mesmo Com Lídia Espera E se eu fizer? Você não se atreveria Marcos Não E por que? Eu estou casado com Lídia Com comunhão de bens Eu tenho acesso As contas bancárias E posso deixá-la Sem o níquel Da noite para o dia Basta eu querer Você que não se atreva Não se atreva A fazer das suas com Lídia E se eu me atrever? O que é que acontece? Eu mato você Marcos Acabo com a sua raça Como se mata um cão danado Você Ora Cresça e apareça Você não é homem Para me enfrentar Olha aqui Marcos E você garotão Você não é páreo para mim não Solte a gola da minha camisa Ah Está zangadinho Pois eu estou morrendo de medo Olha aqui garoto Não se faça de besta comigo não Está ouvindo? Sou muito mais forte Mais experiente do que você E acabo com a sua raça Enquanto o diabo esfrega um olho E como amostra Todo mundo Se você me bateu Isso não fica assim Marcos Não É capaz de inchar Esse rostinho bonito Vá luta Cara Isso não vai ficar assim Ele me paga Ele não vai viver Para repetir a tosse Ele me paga Ele me paga É você Lídia Vem até aqui em cima Sua mãe vai conversar com você Já vou prima Já vou Mais tarde eu acerto O assunto com Marcos Ele não perde por esperar Você me causou um grande desgosto Meu filho Olha mamãe Raquel não é má pessoa Uma criadinha Por favor Tia Leucádia Você prometeu aceitar a situação Sua prima é muito boa E gosta muito de você João Paulo Eu sei mamãe Ela me fez uma proposta Irrecusável Uma proposta? Qual foi? A Lídia disse que vai mandar Construir uma casa no terreno Ao lado Como presente de casamento Para você e Raquel Mas só se eu concordar Com o casamento de vocês Não era preciso tanto prima Eu vou acabar os estudos Então Eu sei João Paulo Eu sei Eu acredito em você Você vai vencer na vida Com seu próprio esforço Mas eu faço questão Absoluta de ajudar Amanhã mesmo Vamos procurar um arquiteto Para fazer a planta da casa O terreno ao lado Nos pertence Passarei tudo em seu nome Como presente de casamento Ah E tem mais meu filho A Lídia quer que eu permaneça aqui Como no tempo do Osmar vivo E vai aumentar a minha mesada Que nada tem a ver Com a pensão Que seu tio nos deixou Ah Você está estragando mamãe Lídia Não faz mal O importante é que ela receba A Raquel como Nora E não crie problemas Prometido Tia Loucádia Prometido Lídia Eu não posso negar-me A atender um pedido seu Pois então vá levar a notícia A Raquel Vá João Paulo Pobrezinha está com o coração Na mão Com medo do que possa acontecer Vá Vá acalmar sua namorada Tudo está resolvido Ah É você Até que enfim Ah Sou eu mesmo Peraí Você é bebê ou saldo? Bebi Bebi sim Bebi muito Bebi tudo Que eu tinha direito Prestável Inútil Idiota Idiota Imprestável Inútil É você Tietchan O que? Você se atreve E vá saindo da minha poltrona Vá saindo que eu quero me sentar aí Para fazer as minhas palavras Olha que ô saldo Eu O que que é? Ele está esperando que eu pegue você Por uma asa e sacuda pela janela fora Saia Socorro Esse homem está maluco Ele quer me agredir Tietchan Quem é? Quem está aí? Ah É você Mas o que faz aqui Estas horas? O que é isso? Para que esse revolver? Não Não, não Faça isso Não Muitas histórias Se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional A Rádio Nacional Apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional A Rádio Nacional A Rádio Nacional Talmud Legenda por Sônia Ruberti